Gente, vamos começar a nossa entrevista então com Babu Santana. Se ele soubesse o quanto eu torci por ele nesse BBB20, Babu, você era meu favorito. Bem-vindo ao Reclame. Obrigada. Babu, vamos falar, eu estava lendo um pouco sobre a sua história e trajetória, porque você é uma inspiração para uma maioria que está aí e que não tem acesso, e oportunidades que você teve. Então conta um pouquinho desse início do Babu lá no Morro do Vidigal, quando seu pai era segurança na Globo, você ia participar de alguns programas e aí nasceu a vontade de estar na televisão, de ser ator. Eu sou um homem de sorte, eu me considero um homem de muita sorte. Eu nasci em uma família de muito amor, meus tios eram pessoas que estimavam muito a educação e a cultura, meus pais também, minha mãe, meu pai. Então eu fui um cara muito rodeado de muito amor, tanto é que a minha maior preocupação no jogo era não envergonhar a minha família, porque eu fui um cara que fui muito amado pela minha família. Quando você fala do meu pai quando ele virou segurança, é quando as coisas ficaram boas, né? A segurança lá da Globo, a Globo é uma empresa maravilhosa de se trabalhar, não é de hoje, porque eu fui no BBB, desde o meu pai entrando na Globo em 86, eu tinha 7 anos de idade. Então, assim, desde 7 anos de idade, eu via lá que era uma empresa bacana, então eu já vislumbrava alguma coisa ali naquela empresa. Era uma empresa de muito respeito no país, era um desejo que era facilmente confundido com uma fantasia. Então eu achava que ator era uma forma de me divertir e depois tem um trabalho. E aí, quando eu comecei a descobrir que essa diversão podia se tornar um trabalho, foi quando eu encontro o Nós no Morro, né? Eu alimentei minha curiosidade, eu fiz parte dos amadores e tudo mais. Quando eu entro no cinema, o cinema me abraça e eu recebo muito retorno desse amor, dessa dedicação que a gente teve. E surge o BBB no momento de crise, foi muito engraçado, eu fico imaginando, se eu tivesse entrado no BBB, está no meio dessa pandemia. E essa é uma coisa, eu vejo meus amigos, eu fico com muita dificuldade. Então até nisso eu me considero homem de sorte nesse sentido. Eu já vi você, assim, sendo garoto, propaganda ou fazendo uma propaganda para diversas marcas. Tem a Homo recentemente que está muito legal, inclusive. Como é que é essa relação com as marcas? Quando você vai fazer as campanhas publicitárias, você também dá seus pitacos? Você também fala, ó, isso aqui tem mais a ver comigo, isso aqui vai agregar mais para a tua marca. Você também tem esse olhar? Ah, tem. Cara, tem essa coisa, uma coisa nova que eu peço para vocês. E vocês aí que estão aí nos bastidores aí também do Reclame. Paciência para eles, esse negócio de direção remota é uma perturbação. Gente do céu, esse negócio de direção remota é uma coisa nova que nós perdemos. Meus amigos atores, calma, paciência também. Vem direção remota não é fácil. Nossos pitacos é em relação a... Ah, chega mais para trás. Não tem como chegar mais para trás na parede. Assim, em relação de texto. Ah, o que você acha que vai fazer assim? Mas é importante, né? Até porque hoje em dia tem que ter muito a ver com a pessoa. Tem que ter o DNA dela ali, né? Se ela que está fazendo a propaganda para a marca, não tem. Porque as pessoas já conhecem o Babu. Então, assim, as marcas também estão se adaptando a isso. A entender que ela tem que estar ali totalmente junto, né? Com uma afinidade com aquele protagonista da sua campanha. Até que eu sou de muita sorte. Todas as marcas que a gente trabalhou, a gente sempre foi recebido com muito carinho. Eu tinha medo, porque eu não sou da publicidade, né? Eu comecei a fazer publicidade agora. Imagina, 20 anos de carreira, você começa a fazer publicidade agora. E eu estou adorando, amando. E para mim, está sempre desafiador. Além de ser a recompensa muito boa, mas também a questão da cabeça, do movimento. E vamos seguir que o pai tem três filhos. E está ótimo, né, Babu? Eu estou achando o maior barato essa sua fase também, apresentador. E é isso. A quarentena trouxe todo esse aprendizado que você falou aí. Você é procurado, eu acredito, por várias marcas. Enfim, você é um cara que hoje engaja, dá audiência. Tem toda uma curadoria sua de tipo, com essa marca eu faço. Aí com essa aqui não tem meu perfil, não rola. Já vem filtrado. A gente anda para que só... Aqui, em mim, só achei gaga filtrada. Só gente boa. Minha galera é muito competente. São marcas, assim... A Omo, por exemplo. É muito engraçado. É muito legal você fazer a marca do produto que você usa, sabe? É muito bom mesmo. Então, você fala... Você está ali, está faturando, está vendendo um produto que você usa, porque eu gosto dele. E isso é uma visão leiga. Tem toda uma vistoria técnica, né? Que é feita lá pela Mais, né? Da origem, eu acho que eles pesquisam da origem daquela empresa, né? Quando são as grandes, né? São as grandes, não são grandes atores, né? Mas quando são... É sempre que a gente... Quando chega em mim, é porque é uma coisa que tem a ver comigo. Queria falar... A gente falou sobre as marcas, sobre as campanhas e tal. Eu queria entrar num assunto com você que é bem importante. Porque você, hoje, se a gente for olhar, é um dos poucos pretos protagonizando campanhas. Você tem noção disso? E o que você acha que precisa, hoje, para a propaganda? Porque se fala muito em propósito. Precisamos ir contra o racismo. Precisamos ter mais diversidade, representatividade. Mas isso é o que você falou. É como a arte. Tem que ser sincero. Na marca também, né? A marca realmente tem que acreditar nisso. E trabalhar para que isso melhore. A diversidade, né? A representatividade. Ou de mulheres em liderança, negros, enfim. Como é que você vê? E que mudanças você acha que deveriam existir, essencialmente, hoje, para a gente mudar esse cenário? Eu lembro quando eu era jovem, a gente tinha uma lei que obrigava as ações, a televisão, a usar 20%, pelo menos 20% do enenco preto. Ou de afrodescendentes, né? Como eles chamam. E eu lembro que eu falava assim, cara, mas 20%? Como assim, mas uma sociedade de 60% preta tem direito, tem... Aí as pessoas não usaram... Aí as pessoas usaram a margem mínima daquilo, né? E eu falo assim, caramba. E achando que já estavam fazendo... Não, hoje, né? Hoje em dia melhorou. Não, melhorou. Melhorou. Não, melhorou. Assim, eu acho que a luta aumentou. O que aumentou foi a luta. A luta aumentou. Eu acho que hoje nós estamos aí. A internet trouxe também uma força e uma autonomia onde pessoas, né? Você pode ver, tem pessoas que conseguem se destacar na sociedade com a força da internet. Então, o que vão... Você tem... Vão rompendo barreiras e transformando o seu entorno. Agora, claro, a gente está em processo de evolução. Aí você me pergunta, tá bom? Não. Tá melhor do que era nos anos 80? Tá, tá um pouquinho melhor. Mas ainda não tá bom. Não tá bom. A dívida pro nosso povo é muito grande. E se a gente... E se insiste em tanto em falar em meritocracia, então vamos deixar a briga justa pra tentar conquistar os mesmos méritos que nos foram negados a séculos. E até hoje a gente tem que brigar, lutar, ser massacrado. A gente é uma câmera pra poderem acreditar e verem que o negócio é sério. Nós somos uma massa muito grande de consumo. Não tem outra questão que não seja uma questão de preconceito e que a gente tem como humanidade evoluir, né? Porque 60% da população desse país vai se sentir representada. Precisa de ter produtos específicos também pra gente. Enfim, vai chegar uma hora que o nosso povo mesmo vai se tocar e nós mesmos podemos empurrar essa questão. Nós somos a maioria, nós consumindo o que a gente faz, consumindo marcas que privilegiam ter representantes pretos e afim, consumir novelas, séries que também priorizam esse protagonismo preto. A gente pode também mostrar com o nosso poder de consumo e nós queremos ser representados. Você é uma representação muito forte e talvez até uma inspiração pra muitos jovens que também sonham e buscam oportunidades em ter acesso às coisas que você teve. Tem que lutar com as armas que tem. Eu tive o Nós do Morro, eu tive o Nós do Morro, eu acho que ainda existe muito que tem a Cufa, tem o Afrorreg, tem muitos, tem alguns espaços aí que estão abertos a quem quer desbravar essa loucura de cair pra dentro. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? A gente tem que... a gente não pode enfraquejar em momento nenhum. Isso é muito triste saber que eu sou exceção. Porque a gente tem tanto talento espalhado por aí, porque tem muita gente que desiste, porque a gente se desanima, né? Então, cara, ser artista, ser educador no nosso país é desanimador. Mas a gente que trabalha com educação, com arte, com cultura, a gente não pode esmorecer e é nessa hora que a gente tem que se reinventar. Verdade. Nossa, eu até me arrepiei agora, porque é um assunto também que me tira do... Me deixa louca, que eu fico pra morrer. Você falou sobre aceitar o outro. E eu acho que o BBB é muito esse exercício também, né? Principalmente pra quem entra. Mas não deixa de ser um exercício pra gente, que a gente também se depara com personalidades e pensamentos que às vezes são opostos aos nossos. E hoje em dia, isso tá cada vez mais difícil, porque temos aí uma polarização absurda na qual as pessoas não aceitam muito a opinião alheia, não aceitam muito o diferente do que eu penso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a partir desse movimento nasce um outro movimento que é muito grave, inclusive, e que pode gerar problemas piores, que é o cancelamento. Aliás, o BBB de vocês foi o recorde de cancelamento. Todo dia um era cancelado. Aqui fora. Como é que você vê isso como artista? Isso é muito sério. Principalmente quando você sai do campo do virtual e entra no mundo real. Imagina, do nada, o cara tá andando na rua e começa a ser xingado. Do nada, você não tem nenhuma relação. Hoje em dia, com tanta fake news, a gente tá ligado. Vem cá, essa pessoa realmente, de fato, fez isso que a gente tá falando? Então, o cancelamento, pra mim, às vezes... Eu sei que tem gente... Eu já debati isso com os meus amigos. Tem uma função ali com uma questão ou outra. Mas, assim, brother, eu acho que eu gosto das coisas que me remetam ao amor. O cancelamento não me remete ao amor, me remete à briga, me remete à intriga. E o mundo já tá tão complicado, a gente precisa de mais amor. Ô, Babu, muito obrigada. Eu adorei a nossa entrevista, adorei conversar com você. Eu acho que a gente falou de temas muito importantes e que, cada vez mais, a gente precisa falar. Porque, enquanto essa mudança efetiva não acontecer, a gente tem que continuar lutando, resistindo. Não é uma luta só dos pretos, é uma luta de todos nós. Querido, muito obrigada. Obrigado a você, querido. Você não ganhou o BBB, mas você ganhou o coração de todos nós, viu? Isso é muito mais valioso.